rapaziada, como vocês já viram no título do vídeo aí, é isso mesmo, olha que golfeira, mano, golfeira variante, bonito, embaixadão, nossa senhora, me dê papai, que louco hein mano, ele tá doido, rapaziada, é isso mesmo que vocês viram no título aí, não é mentira, acabei de fazer um desafio aqui pro cipó, e eu falei, ele já topou, eu falei, vou ter que gravar, quantos quilômetros por hora será que cipó corre, quem corre mais, o caminhão carregado ou cipó, o que vocês acham, rapaziada, que os morro aqui é bravo, rapaziada, olha, que ponto que eu aceito, é desafio, rapaziada, o cara fica mandando lá no meu Instagram, desafio cipó fazer isso, desafio cipó fazer aquilo, olha o 159, que pressão hein, rapaziada, os caras ficam mandando pra mim lá, desafio cipó do 500, desafio cipó fazer isso, desafio cipó fazer aquilo, tem um desafio aí que eu vou fazer com ele em breve, rapaziada, mas esse vai dar bom, esse desafio acho que vai dar bom, vou oferecer uma coisa em troca pra ele, mas não vou parar agora, cipó, então você vai aceitar o desafio, vai correr só no ano do terceiro dia na subida, quem corre mais? quem? é chimpado papai, é super chimpado, você tá ligado que tá o frio do caral lá fora, não é? hoje eu tô suando antes, ó, você vai mesmo? já tô preparado, bora, bora, ai meu Deus do céu, marcha, é Dula Mariana, aqui é Dula Mariana, aqui é Dula 10, tá eles que eu pedi de me desafiar você, não, pô, claro que, claro, claro, mas é pior que a verdade, pode ser que eu mando lá no Instagram, desafio cipó, tem vários comentários, trola cipó, desafio cipó, melhor do que trolar é desafiar, eu acho, Pô, mas todo vídeo de gente me ligando, mano, me cobrando, você não paga, você não paga, paga os outros, cara, údez, cipó, louco, agora é mensagem, toda hora temos gente me ligando, você tá doido, não para, não para, não para, não para, papai, esse pô, tá preparado, então? tô preparado, tô na próxima subida ali, esquenta os motores, Pode esquentar o seu motor aí. Ai, calica. Eu já estou esquentando aqui, filho. Viada. Viada, mas vai correr. Deixa eu ver. A faixa da direita ali vai ficar me filmando. Você vai correr pra onde? Vai baixo o vidro aqui e você fica desse lado aqui filmando. É? Eu coloco um piloto automático aqui no videogame? É, esse piloto automático. Verdade. É, é. Você é muito inteligente, esse pô. Vai poder sair mesmo. Que gosto, viada. Viada, é desafio. Você já aceitou que eu vou filmar, vai aí. Por que ele faz as palhaçadas, rapaziada? Mas na maioria das vezes a gente não vai filmando. Mas agora tá pedido, agora eu vou filmar tudo. Qualquer palhaçada que esse mês você fizer, eu vou tacar em tudo que você fez aí, rapaziada. É, né? Até eu tomar uma tabaqueta. Eu não sei tomar uma tabaqueta. O que é isso, tabaqueta? Eu sei lá, inventa essa palavra agora. Foda. Tabaqueta é o... Será que é o... Mais de copa? Mais de copa, você não pode. Você pode? Ah, mas... Ali, aquela subida ali. Eu não me ajudei, eu vou subir em segunda simples. Eu vou ver quantos por hora você soa. Tá aqui passando por um carro, louco. O que é que tem? Eu vou ganhar de todos. Mas é, passando por um carro, viado. Tá com medo? Tá bom? Claro que eu tô. Com medo do quê? É. Sei lá, o que pode acontecer. Não vai acontecer nada, esse copo. Bora. Confia no seu potencial. Confio na potência do meu motor. Eu vou deixar sair na frente aí, um pouquinho, vai. Não precisa, velho. Eu não vou ganhar, não. Não precisa. Meu Deus do céu, cara. Fá de ideia dos caras, mano. Rapaziada, eu não sei não, mas... Deixa o vidro aberto, né? O problema, se eu cair, eu me enralo e pago. Deixa o vidro aberto. Ah, filha da puta, não tem geladeira em casa. Ah! É. Eu vou esconder bem a minha cara pra ninguém me reconhecer. Nem canso nenhum. Valendo! Rapaziada! 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 E morreu. O que que foi, viado? Eu aconselho. Porque eu vou fazer, é muito bom. Tanto que, viado. Coração vai parar. Quanto que é longo que eu andei? 100 metros. Viado, eu chorei de dar risada. Chorei. Tô passando mal. Como é que eu tô passando mal também? O que que foi? Se você tá sentindo. Ih, eu tô sentindo é nada. Meu cachorro tava assim, viado. Morreu. Entra aí, viado. Só bem, só bem. Tá muito frio, tá cheio. Tá com frio, não? Não tem frio, não? Ah, imagina. Viu que eu tava parado ali, na neve? Mano, mentira, viado. Que eu fiz um bagulho desse. Quase que meu chinelo cai ali, meu pé vai debaixo da roda. Quase. É, na hora que vier o carro agora aí. Por que que eu parei? Meu pé fez assim. Agora fudeu, eu perdi o pé. É desafio. Tá bem, garoto. Vou ver, eu perdi o chinelo. Ah, não, mano. Velho, é desafio dos inscritos, viado. Eles dão as ideias. Rapaziada, já sabe, né? Tem desafio, se pode, já comenta aí. Já ajuda nós. O que foi isso, pô? Mas, lá, tu lembro tudo aqui. Caralho. Faz tempo que eu parei de mentir da polícia, louco. Mentira, mentira, mentira. Pô, aqui é brava, rapaziada. Parece que é zoeira, mas é verdade. Tem água aqui, não, viado? Acabou. Tem que tomar esse álcool em gel aqui pra ver. Mano. Cansou, esse pão? Rapaziada, pra quem conhece os morros da aldeia aqui, tá ligado? O bagulho é bravo. E dá pra esse álcool em que? Por uns 500 metros? A gente foi uns 2 km, não? 2 km. Você é louco, cara? Os 2 km daqui é talento. Eu te juro, eu só parei aquele ano que eu perdi que eu peguei com a roda, que fez assim, ó. Creta, você é louco, eu desolido. Eu tenho um carro que já vai ser o meu lado, mas não fudeu. Mas você é muito louco, você tem que correr na parte da direita, louco. Você nem esperou falar e já que correu. Não, é do lado do caminhão. Não era assim. Não, então, mas do outro lado, né, louco? Ah, não, você quer ir ali, que eu não acho aqui, ó. Você é louco, mano. Doido é quem manda esse desafio, mas eu sou mais doido que aceitar fazer. Rapaziada, dê um que eu tô em mente aqui, ó, mano. Mas aí você acha que ele vai fazer. Eu nem vou contar agora, eu vou contar na hora que tiver que... Quando eu posso contar a câmera pra ele, eu vou falar. Pra ver qual vai ser a reação dele. Esse é da hora, garoto. É, né? É, não, esse vai ser pobre. Você cansou de correr ali uns 100 metros, 100 metros? Pra caramba. Então esse próximo desafio, não vai cansar nada. Não, vou de boa, garoto. Não, tá bom. Boa, velho. Você só vai ser assim, mano. Pede o like, esse vídeo merece. Deixa o like aí, mano, antes que eu enfarte aqui, pelo amor deus. Deixa o like, deixa o like por mim, por favor, deixa o like aí. Comenta se por louco aí, ó. É, só por ver cada hora que nós topo aí, ó. Mano, é uma loucura, meu Deus do céu, meu Deus. Guiados, escrito pede, mas faz, Henrique. Se não alcance, mas faz, chama. Se tiver no alcance aí... Amasiado, então é nóis. De boazinho, quase morreu. Eu fiquei com dó, eu cheguei o pé. Eu ia passar. Fiquei com dó, eu ia passar de nada. Ah, tá bom. Eu deixei você ganhar. Mano, eu que corri demais. Eu deixei você ganhar. Ah, tá bom. Fiquei com dó. Um a zero pro cipó, verso pé de pano. Amasiado, então tá feito o videozão, o desafio como vocês pediram. Nem lembro quem foi o que foi o que foi o Ataíde. Eu sempre lembro do Ataíde, aquele comentário do canal. A bolinha do Tony Krald, né? Esse foi ele. Alguém comentou, desafio cipó. Pra gente tirar o racho pro caminhão. Rapaziada, tá cumprido, é nóis. Fica o programa do Budeu, deixa o seu like, se não é inscrito, já se inscreve. Assiste nossos outros vídeos passados, nossos vídeos que estão vindo, tem bastante conteúdo legal. É nóis. Tio Frim, Tio Frim. Tio Frão. Chama. Chama. Tio Frim, Tio Frim, Tio Frim.